E aí pessoal tudo bem mostrar para vocês aqui um experiência que eu tive com telhado com aquelas telhas ecológicas que ela é de papel com betume com piche e esse telhado que eu tenho aqui ele já tá com sete anos e como ele já tá quase sete anos já sou um pouco mais ou não sei por sete anos vou ver direitinho aqui a que eu instalei então acho que já é um tempo bom para poder falar para vocês aí se presta não presta minha experiência tem gente que teve muito problema com essa telha eu vou falar aqui o que aconteceu aqui a primeiro mas bastante vídeos que eu vi das pessoas reclamando que essa telha dá uma barriga que ela entorta que ela em pena é tá instalado errado eu sou errou no madeiramento não seguiu as especificações técnicas necessárias recomendações por exemplo os caibros eles falam que tem que ter uma distância de 50 centímetros no máximo entre outros 50 centímetros no máximo as ripas o ripamento é recomendado 45 centímetros no máximo não passa disso então tem bastante vídeo aí pessoal não faz isso está l igual a outra aquela telha de amianto né nem usa mais fibra cimento hoje em dia tem bastante gente está lá errado tem até um vídeo legal aí que a patrulha consumidor pessoa reclamando e ela vai com o repórter na loja lá e xinga leva pedreiro junto pedreiro também fala que tem 30 anos que a telha que não presta só que na hora que mostra o telhado dela o cara não fez ripamento não fez nada disso ele colocou só três caibros atravessado igual a outra telha igual a telha de fibra cimento de aumento ele instalou daquela forma aí ficou tudo entorto com barriga tal quando ela desse problema é a instalação a madeira terra não adianta a telha tá aí ou se não encaixe se não colocar um encaixe certinho de uma volta que nem aqui ó aqui eu em vez de colocar duas passadas às vezes eu passei uma só entendeu vez de colocar duas dobras eu coloquei uma só então ela dessa barriga mas fazendo a instalação certinho seguindo certinho as especificações dela instalação você não vai ter dor de cabeça com isso de estar entortando até o beiral ó se você deixar aqui passar 15 centímetros ela vai cair então seguindo fazendo direitinho não tem dor de cabeça outra coisa que o pessoal reclama muito é dessas manchas isso sim essa telha durante um período ela começa a soltar aquele piche e ele fica pingando nos móveis então se for dentro da sua casa e você vai ter dor de cabeça com isso vai ficar pingando os móveis na cama na roupa e vai arrumar vai arrumar a cabeça então pode ser feito pode pintar essa trilha antes de instalar se pinta ela acho uma tinta e tal e pinta essa parte debaixo dela já vai evitar um gotejamento de piche ou se não forro coloca um forro a ela esquenta ela como que essa telha aí para colocar na casa provavelmente sim vai ficar quente pra caramba eu acho que é mais fresco do que a outra telha de amianto nem usa mais a de fibra cimento você pode estar colocando uma manta térmica eu vou deixar aqui embaixo o link do amigo ed de brasília ele tem um vídeo bom ensinando colocar fogo aí né manta térmica nessa desse tipo de telhado se não colocar manta térmica vou deixar aqui embaixo são olhada lá e tá aí então é isso seguindo as especificações técnicas normas fazendo direito em madeiramento não vai ter dor de cabeça e o piche coloca um forro colocar manta térmica coloca fogo se não vai pingar na sua casa aqui é uma área de choasqueira então não tem como eu falasse a é quente é fresco não é aqui não eu não tenho essa percepção por dois anos ficou pingando essas manchas pretas no durante o inverno eu moro aqui em são paulo né interior de são paulo e durante dois anos ela o que acontece não é a chuva é a condensação quando esfria ela começa a pingar fica gotejando e pinga mas parou dois anos depois para hoje em dia não pinga mais não cai mais nada disso beleza pessoal ao custo dela mais ou menos não é tão barato não essa telha não é barata e o madeiramento também a vantagem dela que ela é leve é uma telha leve é uma telha leve então dependendo onde se for colocar aí olha quem tá aqui é uma telha leve essa é a vantagem dela vai bastante pregar que ele é salvoando salvoando você não botou prego vai prego pra caramba se não pregar direito não fizer que nem eles mandam lá não vai dar certo aí fica reclamando depois aí na internet aqui voou não prestou coloca direitinho aqui tá com sete anos a garantia dela aí pelo fabricante é de 15 anos não sei não em 50 15 anos mas tá aí por enquanto tá chegou em sete anos numa boa problema foi só o piche de resta tudo em paz beleza pessoal uma dica rápida como eu já tô com o telhado há muito tempo aqui então dá pra passar pra vocês o feedback falar o que aconteceu como foi o que tá acontecendo aqui tá dando certo não sei aí aqui não prestou não gostei ela é mais bonita que a outra né aquela telha de de amianto a vantagem dela é essa um pouco mais bonita que a outra é bem mais leve mas tem que estar lá direitinho sete anos depois beleza pessoal uma dica rápida aí só compartilhando com vocês minha experiência com esse telhado aí ao meu companheiro quem disse que eu fico sozinho em casa beleza pessoal um abraço aí pra vocês e daquela força pra nós aí